Vamos agora com o nosso bombom nas redes, vamos saber tudo que foi notícia ao longo dessa semana. Vou até convidar o Cris para participar aqui comigo, você pode dar seus pitacos aí também, vou até sentar aqui no nosso sofá para mostrar para vocês tudo que bombom nas redes nessa semana. Começando pela informação aí do Luva de Pedreiro, vocês conhecem ele? Quem não conhece, né? Ficou super famoso esse menino aí, através de vídeos, e ele anunciou uma pausa na carreira de influenciador após apagar todos os vídeos da sua conta do Instagram. Ontem eu até entrei no Instagram dele e estava lá sem nada. Gente, ele tem mais de 18 milhões de seguidores e influenciador, como ele é, o Irã Ferreira, como ele é conhecido de Luva de Pedreiro, ele publicou um vídeo para explicar que fará uma pausa na carreira, quem me dera se eu pudesse fazer uma pausa na carreira, né? Oh, meu Deus, coisa boa, né? Se a gente pudesse fazer uma pausa na carreira, né, Cris? Poder até pode, mas Deus o boleto pega, né? Pois é, né? Mas ele também sofreu, é, ele sofreu, ele teve várias situações, levou um golpe do primeiro empresário dele e ele falou que ele não foi hackeado, como muitos cogitaram, e ele explicou os motivos que levaram a excluir os vídeos. A equipe do jovem esclareceu que o excesso de trabalho, somado a um problema de saúde, o fizeram repensar o ritmo da sua carreira. Então tá aí, né? Infelizmente, ele teve aí algumas situações, muita fofoca, muita fake news em relação ao trabalho dele, a gente querendo, como ele disse, né, ele até postou lá que as pessoas não deixam ele em paz, e ele quer ter paz. Que loucura, né? Bom, tá aí, toda sorte do mundo pra esse menino aí, que é do bem, que fez maior sucesso, faz ainda maior sucesso na carreira e nas redes sociais. Deixa eu mostrar essa outra informação que bombou aqui, ó, quem conhece ela, hein? A ex-BBB, Jade Picon, foi reprovada na prova teórica. Ela mostrou, contou, né, esses dias ela fez o teste e ela compartilhou com seus seguidores que ainda não está habilitada pra sair por aí motorizada. Ela tem 21 anos, ela contou que ela foi reprovada no exame teórico de direção e vai ter que rever a matéria toda de novo pra tirar a sua tão sonhada carteira nacional de habilitação. E ela diz até assim, ó, ela até falou assim, gente, eu falei, né, ela colocou lá na foto que ela publicou, é um desastre, é uma vergonha, é um vexame, eu não nasci pra dirigir. E ela fica só pensando assim, Cris, nas práticas então, hein, essa carteira não vai vir, ela desabafou. Então, difícil, né? Contrato motorista. Ela pode, né? Opa! Tá fácil, pra ela isso não é problema, né? Mas não dá nada não, também é problema. Você passou de primeira? Não. Não? Não. Sério? Sério? Qual que foi assim, mas na prova, na teste, no teórico? No teórico, no, como é que chama lá, o psicológico? Psicológico. É, é que nessa época... Psicotécnico. É. Corrigiram a gente aqui, ó. Obrigado, voz do além. Nessa época aí a gente tava passando por uma coisa muito difícil na nossa família, tinha perdido meu pai recentemente. Ah, isso é de estrutura, hein? E aí a gente foi pra esse negócio aí com a cabeça meio... Meio fora do foco. Então é normal, depende de cada um. Ela faz de novo, daqui a pouco ela passa, beleza? Véi, você passou de primeira, véi? Também não. Ô, louco. Nem de terceira. No prático? Foi na segunda. No prático ele não passou. E você, Micael Fernandes? Ah, eu reprovei bastante. Reprovou bastante. Ele reprovou bastante. Os caras não dão seta pra virar, reprova. Gente, eu passei de primeira. Primeiríssima. Meu sonho era dirigir. Então, quando eu fiz 18 anos, no outro dia já tava lá na autoescola. Falei, pai, não quero nenhum outro presente. Só quero a minha carteira de motorista. E passei de primeira e, ó, saí por aí pilotando, viu? Vamos pra próxima aqui? Bombô nas redes. Gente. E esses dedos inchados do rei Charles, hein? Que causou aí na internet um maior alvoroço, né? O rei Charles III do Reino Unido, ele despertou interesse do público, não apenas por ter assumido, né? O trono britânico após a morte da sua mãe, a rainha Elizabeth II. Em poucas horas após o anúncio, o monarca era assunto nas redes sociais por um motivo curioso. Olha aqui. Esses dedos inchados. O pessoal também não perde tempo, né, gente? A rede social, assim, é uma velocidade, né, Cris? Gigantesca. Teve gente que falou dedos de salsicha, teve gente que brincou que ele tinha bebido um monte, né? E por aí vai as brincadeiras e os memes que a internet publica, né? Mas chama atenção, né, Cris? Chama, chama atenção. Aí, se a gente pensar do ponto de vista da saúde mesmo, e os vasculários que estão assistindo a gente vão saber, algumas doenças do coração, da circulação, podem ser diagnosticadas, identificadas com o pé inchado, mãos, dedos inchados. Então, não sei qual que é o caso do rei, agora rei, né? Nosso rei Charles aí. Mas tem que ficar atento com essas coisas. Vale até uma voltinha. Não é brincadeira, né? Com o meu vascular queridão, o doutor Rodrigo. É, o doutor Rodrigo, um abraço pra ele. Eu tava lendo, Cris, parece que é uma síndrome edemigênica. É um nome genérico, né, e científico pra esse inchaço que pode ser ocasionado, gente, por uma série de fatores, né? Os principais sintomas são mesmo os inchaços das mãos e braços, além da pele também, a aparência brilhosa, que é bem isso mesmo, né? E bem esticada. É. É realmente, chamou atenção e é diferente, né? Tá aí, então, mais um bombou nas redes aí. E pra finalizar, pra finalizar ela, Virginia Rebate, pediatra que disse que fala da filha, está atrasada. Ai, 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 mexeu no vespeiro, hein? Falou do filho, mexeu no vespeiro. A influenciadora Virginia Fonseca, esposa do cantor Zé Felipe, rebateu com indignação o comentário feito por uma médica pediatra sobre a evolução da fala da sua filha. Em seus stories, a digital influencer declarou, quando se trata de coisas da maternidade, ela não consegue se segurar. E sabe o que ela respondeu? Respondeu o seguinte, ó. Cada criança é uma criança. Maria Alice vai ao pediatra todo mês. Ela é super inteligente, é fofa, é linda e faz as coisas no tempo dela. Outro detalhe, nem tudo é postado, disse então ela, sem revelar também a identidade da pediatra. É algo também que a gente tem que respeitar, né? Eu acho que tudo, né? Porque ela não posta tudo. É isso aí. Ela posta ali os momentos em família, o que ela acha que é legal, o que não é e boa, né? Obviamente que devem haver situações que merecem uma atenção maior do pediatra ou de quem está ali, dos pais, enfim. Mas a gente não conhece a história inteira, né? A internet tem muito disso, é uma pegadinha. Ela te dá uma fotografia, ainda que é um videozinho real, mas é um momento único. Você não conhece o contexto todo, né? Ô gente, esse povo que é famoso nacionalmente sofre muito, viu? Porque é muita gente apontando, né? Apontando o dedo e reclamando e criticando e não é fácil não, viu? Não é fácil não. Então a Virgínia colocou aí, porque mexer com o filho, meu amigo, eu não tenho filho, mas mexer com o filho é aquilo, né? A mãe virou uma fera.